Lucas chega agora trazendo informações sobre um festival muito interessante. Olha só. E aí, Lucas? Boa noite, Leandro. A notícia que eu trago agora é de um festival que promovem a linguagem do vídeo, cinema, com a dança e a performance. É o Enxedo, o festival que acontece na cidade de Lisboa, em Portugal, de 14 de novembro e 14 de dezembro deste ano. As inscrições podem ser feitas pelo QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. As áreas são o vídeo-dança, documentário e filmes de animação com foco na dança. O Screen Festival promove a reflexão para um pensamento cinecoreográfico, explorando a criação experimental ou a ligação com a tecnologia. Um dos protocolos do festival é que os trabalhos sejam legendados em português e inglês. Fica a dica para o pessoal da dança e do audiovisual que acompanha o Diversidade. Eu volto com você, Leandro.